Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui um tutorial da música Ave Maria, só que a Ave Maria é cantada e conhecida por Fafai de Belém e também conhecida como Ave Maria dos seus andores. E tem um vídeo com a música gravada, é uma versão fácil de arranjo para piano e vou falar aqui um pouco de algumas coisas que tem. Primeiro, a melodia da música, nessa versão, é uma melodia simples. Eu vou tocar só esse trecho aqui, no início, até aqui, tá? Então vamos lá. Então, observe que até aqui a gente tem sempre uma pausa no início de cada compasso e aí começa a melodia. Então, essa é uma característica desse trecho da música, certo? Nessa primeira parte, tem um dedilhado aqui que faz Fá sustenido, Mi, Ré, Dó sustenido, Ré. Então a gente faz um Fá, Mi, Ré, Volta para o Dó sustenido com dois e volta para o Ré com um. Certo? Vamos seguindo com a melodia aqui, na segunda parte aqui. A partir do compasso nove aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passo nove, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou tocar do nove até essa parte aqui. Um, aí desculpa aqui, só botar para a gente. Três, quatro, um. Parando aqui, esse trecho também não é difícil. É só a gente ter atenção aqui para as colcheias, nesse compasso aqui, ó. Então eu faço um, Sol, Lá, Lá, Si, Fá, 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 Mi, Fá, Lá. Então, começa tocando ela sempre a mão separada, só a mão direita. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Tá? Eu vou deixar isso aqui para explicar depois. E aí, essa parte daqui vai repetir como se fosse o início da melodia. E eu vou explicar agora o final O final mesmo, a melodia Pra terminar, vai fazer 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4 Aqui nesse trecho A gente começa tocando com Polegado no Sol aqui E quando chegar aqui Nessa nota Eu toco o Lá Depois solto esse Lá Pra tocar o fascinido com o mesmo dedo Então eu tenho que soltar Vou tocar o trecho aqui pra vocês verem 1, 2, 3 1, Sol, Lá, Si, Ré, Dó, Si Lá, solto Certo? Pra poder pegar O outro trecho Logo essa nota aqui em seguida Então vai Sol, Lá, Si, Ré E aí sigo Sem tirar a mão do lugar E aqui nesse final Ao invés de tocar esse Si Aqui com o quinto dedo Pela posição que eu tô Eu vou tocar ele com o terceiro Então eu faço aqui Sol Mi, Ré, Mi, Si Ré, Si, Sol Agora eu vou passar pra mão esquerda aqui A mão esquerda Ela vai ser sempre Uma oitava Depois o arpejo Uma oitava E o acorde Então a gente tem no começo O arpejo toca Lá Arpejo de Lá Toca o Ré E aí o acorde de Ré Com sétima Depois Sol Arpejo de Sol Repete o acorde de Sol Depois Lá de novo Aqui Ré Depois Sol Depois Sol Certo? Com a mão direita Ela fica assim Lá Arpejo Baixo Acorde Baixo Arpejo Acorde Baixo Arpejo Baixo E acorde Baixo E arpejo Tá? Primeira parte Tranquila Legal fazer também Separado Tá? Por exemplo O começo aqui Você pode fazer Esse trecho primeiro Da mão direita Até aqui Uma divisão boa Pra você estudar Então você começa tocando A mão direita Um Não toca a esquerda Espera Três Quatro Um Agora a esquerda Três E Três Papapapapapapa Esse salto aqui É interessante Fazer bem lento Porque Ele é um salto Ruim Porque você sai de um arpejo Ó Então vamos de novo Fazer só a mão esquerda Aqui Três Quatro Um Dois Dos seus andores Dos seus andores E aí estuda assim Todo esse pedaço Depois junta Aqui Esse pedaço Até aqui Tá? Bem lentamente O ideal O ideal é a gente Contar Tentar contar Os tempos Pra poder a gente ter Firmeza Onde a gente realmente Tá tocando Pra quando a gente Juntar Ficar bem claro isso Agora a segunda parte Agora a segunda parte A partir do Aqui Certo? Então eu vi a mão direita Que eu já expliquei Até aqui E aqui A mão esquerda Aqui nessa parte É o acorde Arpejado aqui De si Com o sétimo Então Vai fazer Três Quatro Si Ré sustenido E Lá Depois Mi Sol Si Certo? Então fica Esse acorde E esse aqui Você pode até treinar Assim Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Depois o Mi Dois Três Quatro Dois Agora arpejado Voltei pra cá Agora vem O acorde de Lá Com baixo Você toca o baixo Esse trecho aqui Lá Lá com sétimo Aqui em cima Lá de novo Lá com sétima Depois Lá O Lá menor Com sétima Certo? Então aqui Nesse pedaço Final aqui Da música Isso final não No passagem do meio Você tem esse arpejo Aqui Na mão direita Você vai ter Na mão esquerda Ré Fá sétima Fá sétima Lá Certo? Só que aqui Eu vou colocar Colocar com É o dois Aqui Não um Aí Então Ré Fá sétima Lá Dó Aqui também É Um Dois Três E o cinco E o quinto Eu tinha feito Um outro arranjo Agora Eu preciso mudar De lado Mas vamos lá Então Você tem Ré Fá sétima Lá E Dó Esse trecho aqui Ré Fá sétima Lá E esse Dó Daqui Ó Esse Dó Aqui Esse Dó Tá escrito Aqui Na parte De cima Certo? Peraí Agora Porque na parte De cima Ele Era Um outro arranjo Era pra ser executado Com a mão direita Mas agora A gente vai tocar Com a mão esquerda Então Fica Ré Fá sétima Lá Dó E na mão direita Ré Fá sétima Lá Dó Então É a mesma coisa Deixa eu fazer Um Dois Três Quatro Certo? Um Dois Três Quatro E termina Com a mão esquerda Aqui no Ré Tá bom? Esse trecho Todo aqui Ó Tem esse Ré Aqui Com a mão direita Você toca Esse Ré Junto com a mão esquerda Ó E traz a mão esquerda Pra cá Dá uma Fernata Espera um tempo Maior Aí recomeça E a gente segue Aqui Com a mesma melodia Do começo Tá? Vai mudar Aqui Nessa parte Aqui Ó Aqui Depois desse Si aqui O passo 25 Aí eu dou o acorde Sol Com a sétima E faço Sol Lá Si Ré Aí a mão direita Eu já expliquei A mão esquerda Eu até toquei aqui Né? Toquei E era o Dó Daqui de baixo Toca o Dó Aqui assim Dó Acorde de Dó Depois Dó Acorde de Dó Menor Depois Sol 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 maior Mi Com a sétima Lá menor Com a sétima Ré Com a sétima E o final da música A gente tem aquele mesmo arpejo Aqui Aqui sim Essa nota aqui Tá virada pra cima Pra gente tocar Com a mão direita Então eu vou tocar Mão esquerda Essas três notas Sol Ré Sol Depois Si Aí depois Mi Sol Então vai ficar Sol Ré Sol Sol E depois Si Mi Sol Ré Si Mi Sol Si Ré Sol Aqui o dedo de lado Pode ser até Um pouco diferente Eu botei Um Três Cinco Um Dois Cinco A gente pode Modificar o dedo de lado Também Pra fazer da seguinte forma Um Mão esquerda igual Depois daqui do si Vai ser Um Dois Quatro Um Dois E termina Vai ficar melhor Então a gente vai colocar aqui Um Um Dois Aqui Quatro Um Dois Depois Um Três Cinco Então olhando aqui A A nossa Nossa arpejo Aqui Vai ficar Um E toca o Sol também No final Então o finalzinho da música Vai ficar assim É Dois Três Quatro Essa questão do dedilhado É uma coisa que Às vezes a gente Não se importa muito Mas Não existe um dedilhado Somente pra Pra um tipo Uma Uma frase musical Uma execução Então a gente pode modificar aqui Como eu tinha feito Tem um outro arranjo Mais Com Com Semicolcheias Um pouco mais complicado Terminou ficando Dedilhado Do outro arranjo Mas A gente pode ir modificando Né E acontece De fazer Modificações Com Cada aluno Cada Cada pessoa que tá tocando A depender da Da situação Tá Então Fica aí Esse tutorial Pra vocês aprenderem Essa música E Vai no vídeo Que tem A execução Dela Depois Volta aqui No assintuto Pra vocês Acompanharem Cada pedacinho Como Como fazer Dá preferência Sempre a tocar A mão separada Se tiver já Bem Bem tranquilo E aí Você começa a juntar E É Fica bem mais fácil Assim Tá bom Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau